Preste atenção! Você vai chegar pra ele e vai falar assim... Moço! Como? Moço! Você pode trocar a lâmpada pra mim, por favor? E aí você solta o miado da gata... Sensacional! Xuxedo! Maravilhosa, né? Muito bom! E se ele for peludo? Ai! Ai! Se ele for peludo, querida... Aqui, ó, homem número três. Se ele for peludo... Vem cá, vamos demonstrar aqui. Ai, meu Deus! Você vai chegar e vai falar assim... Moço! Ai, tá fazendo tanto frio, não tá? E eu tô sentindo um frio aqui nas costas... Aí você vai chegar no sapateado da Catita... Ai, moço, me esquenta um pouquinho aqui, ó... Ai, Xuxedo! Cheguei até a arrepiar! Para, Regininha! Ai... Para! Não confunda a aula com a vida real! Tá bom, Xuxedo! E tipo assim, e se ele fosse o meu tamanho... Branquinho... Fofinho... E que o nome seja César, né, palhaça? Para! Ai, Regininha... Aí é só pegando a força mesmo... É? E ó, já parte o beijo do marinheiro... Porque o César é só assim pra funcionar! Mas, Xuxedo, eu não sei fazer isso! Você precisa me ensinar! Eu não tenho essa prática, não! Ai! Tá bom! Vem cá, vou te mostrar a minha pegada! Olha! Vai! Um, dois, três... E foi! O quê? Aqui, ó... Ai! Quieta! Regininha! Oi, César, tudo bem? Eu estou ótimo! Mas eu não estou a fim de jogar conversa papinho fora, não, sabia? Porque eu vim aqui para negociar! Ah, então pode dar meia volta, porque a Sandra só chega mais tarde! Interessante que os meus negócios não são com a Sandra, são com você mesma! Hmm... Então não quer dizer que você tá todo estranho assim? É só uma defesa pra querer falar comigo? Porque eu posso te ajudar, César! Sim, você pode me ajudar depositando 5 mil reais na minha conta! Você sabe que o meu café da manhã corre perigo, né? As geleias, as compotas, geleia de abricó... Quase não existe mais se comprar! Deixa eu falar uma coisa pra você... O banco fica do lado de fora do presídio, tá? Mas você sabe que abriu um banco novo aqui dentro do Chilindró? Hmm... Este banco se chama Regininha Express! E a gerente deste banco irá depositar em 24 horas esse valor pra mim! César, o que foi? Você comeu cocô? Usou shampoo de babosa? Tá louco? Eu não vou te dar dinheiro nenhum, não! Eu tô louco, sim! Isso! Eu estou muito louco pra mostrar essas imagens que eu tenho para a Sandra, sabia? Aí você pode perguntar... Ah, meu Deus! Mas o que são essas imagens? Calma! Essas imagens mostram que tipo de trabalho que você desenvolve aqui dentro da sala dela! Deixa eu ver! Ah! Eu fiquei péssima nesse ângulo! Não! Não faça uma coisa dessas! Não! Por que você fez isso? Você acabou com as provas! É um absurdo! Eu nem sei porque estou dando esse petício, eu tenho várias outras imagens... Não, César! ...da mesma cena, não é mesmo? Não, César, me dá isso aqui! Você quer? Me dá! Pode rasgar! Pode rasgar! Fique com você! Pode ligar! Pode ligar com você! Não, César! Eu vou atrás da Sandra porque a original está aqui! Não, César! Então eu vou mostrar pra Sandra! Regininha! Você está nas minhas mãos! Não, César, não! Não, César, não! Eu queria estar nas suas mãos, mas não desse jeito! Eu estou precisando da tua ajuda! Eu vou te pedir uma coisa que eu nunca pedi antes! Ei, quer um beijo na boca? Sai fora! Sai fora! Não é nada disso, não! Ei, você não gosta de beijar na boca dos homens? Calma! Presta atenção! Presta atenção que o assunto é sério! Eu preciso de uma grande quantia em dinheiro, Timituri! Por Deus, Regina! Eu adoraria te ajudar, mas eu não posso levantar uma grande quantia em dinheiro, porque se eu levantar essa grande quantia, eu vou quebrar minha coluna que tem problema de fraqueza! Calma! Calma! Você não entendeu nada! Eu não estou falando... O negócio é o seguinte, eu preciso de uma doação! Você entendeu? Pode ser assim, dinheiro pode ser um objeto valioso que eu possa vender, entendeu? Bom, eu não tenho objeto valioso, mas eu posso falar com a galera! Calma, galera! Pra eles conseguirem, de repente, um dinheiro, porque eles não têm objetos de valor, não têm nada, eles não têm nada mesmo! Mas eu falo com eles, e aí... Claro! Eu posso falar que é pra mama imuda, porque ela está lascada, perdida e jogada na vida, feito uma bosta seca, secando nas faixas... Tá, vou falar com eles, então! Isso, Timituri, maravilhoso! Qualquer ajuda é bem-vinda! Tá bom! Você vai me ajudar, então? Sim! Obrigada, Timituri! De nada! Fala logo, Timituri, vai lá! Sim, eu quero falar, mas é tanta desgraça, mas tanta desgraça que eu não sei nem por onde começar! Ai, meu Deus! Começa pelo começo! Começa contando a triste história de mama imuda que perdeu o emprego só porque é feia! Sim! Que é tão feia que foi proibida pelo governo de comer com a gente, ela não pode estar aqui! Sim, quando na década de 80 ela ganhou um raio na cabeça e ficou feia daquele jeito, depois disso, ela já matou sete pessoas de susto, três de palarizia e sete tiveram combustões. Se ela parada já é feia, imagina comendo! Comendo deve ser pico! Olha, isso é uma maldade, tá? Porque a pessoa pode tirar a minha liberdade, mas nunca a minha humanidade! Podem tirar também uns quilinhos a mais! Pode tirar a madura da sua cara, ou babaca! É sério! Gente, é sério! É sério! Vamos ajudar um pouco a mama imuda, dando um pouquinho que existe dentro de nós! Sim, porque que para dar tem que ficar falando, dá logo! Que isso? Por dios, essa é a melhor imitação da mama imuda que já vi! Toma aqui dois reais, aqui também! Bom, agora que estou com a canequinha cheia de dinheiro, eu queria agradecer a bondade de todos e dizer que Deus os bendiga, porque agora poderei ajudar la regi... la regi... la regi... la mami imuda! Sim! Que Deus a tenga no reino da glória! Amém! 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 Bacana isso, né? Bacana! Bem bacana! Meu Deus! Onde o Chupi Chupi foi assim toda ressabiada? Foi tirar o pai da forca? Não, não foi tirar a mama imuda! Mama imuda? É... Mas eu avisei para ele que não era... Eu não vou ficar calada diante dessa palhaçada! Chupi Chupi! Vai sair! Vai sair! Que cela bonita! Quantos caçacos lindos, né? Ei, por dios! Sabe de onde está o Sérgio? César! 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 Tá tomando banho! César tá tomando banho! É, ele deve tá lavando dinheiro, time! Ah, sim! Quem tá aí me procurando, Lourival? Ninguém que interessa, não! Ninguém que interessa, não! Né ninguém! E alguém me ligou? Não, não sei se adianta teu celular, cara! Poxa, a vida está perto ali das bebidas! Veja isso pra mim, por favor! Não sou tua secretária, não, César! Ele não é tua secretária, puto! Ele não é! Tua secretária não é tua secretária, puto! Pessoal, bom, então você já vai indo que eu tô atrasado! Tá, vai embora, vai embora! Ei, pudorico, vamos comigo, vem, vem! Tá, eu quero ir com você! Ai, pudorico, você é meu amigo! E como? Vem! Ai, como é bom tomar um banho, né? Mas é uma pena não ter amigos o suficiente pra me falar onde está o meu celular, porque é um favor que poderia me fazer! César, pelo amor de Deus! Ali é, onde está o meu celular? Pelo amor de Deus! Você vive reclamando que eu deixo isso aqui uma bagunça e você não sabe nem onde está o teu celular! Ai, ai, ai! Nossa! Desculpe, mamãe! Não sabia que eu era tão bagunceiro assim? Supeta, supeta, eu consegui o celular do Sérgio! Pera, deixa eu ver, piada! Graças a Deus, veja, veja! Ai, pronto, então é o seguinte, dá o celular pro pudorico... Tá, pudorico! Pudorico, destrava o celular, tá linda? E apaga aquela foto que eu tô beijando, Regininha! É isso mesmo! Eu não preciso destravar, porque só da pessoa botar assim uma vez, eu sei, você é assim de todo mundo! Ai, que ótimo! Maravilhosa! Uma hora dessa, o César já tomou o remédio e tá lá dormindo, querida, babando! Regininha, é hora de você chegar e arrasar, vai! Ai, pra mim eu vou arrasar! César! César, para de roncar, cara! Eu tenho insônia, eu sou egoísta! Lorival! Tinha que ter dado um comprimido daqui! Lorival! Que bom que você tá aí! Tá livre, Lorival? Não, né? Tô preso! Ai, Lorival... Sabe o que que é, Lorival? É que eu esqueci, assim, a minha bolsa lá na sala da Sandra e eu preciso, assim, de um homem forte, musculoso, cabelo... Forte! Lorival! Será que você pode abrir a porta pra mim? Espera, Lorival, por favor, Lorival! Por favor, então vem cá! Vou lá!